E você fez pra gente aqui na Polícia do Distrito Federal e você já entrou pra trabalhar, você foi trabalhar com plantão, com investigação, como é que tu entrou pra trabalhar? Também fui pra unidade especializada na parte de apoio de operações especiais e lá consegui ingressar fazendo cursos, e aí como veio essa cachaça que eu já tava viciado, e aí que eu imergi nesse mundo mais operacional, onde graças a Deus a polícia me proporcionou os melhores momentos da minha vida, que eu tive a possibilidade de fazer curso em várias unidades, do Brasil e fora, e tendo esse, graças a Deus... Você já entrou mirando algo mais operacional, né? Sempre. Entrou mirando algo mais operacional. Porque na verdade, quando a gente pensa assim, ah, ser polícia, o cara já tem aquela coisa, ah, quero ser de unidade de operações, quero usar uniforme, principalmente o pessoal da Polícia Judiciária. Só que ali é a ponta de um iceberg, né? A Polícia Judiciária tem um universo pra trás. Porra! Investigação, é... É o que eu sempre falo, você tem perfil pra... Dentro da polícia, você tem um perfil pra cada coisa. Se você mais operacional tem, se você quer linha de frente, se você quer mais administrativo, se você quer um balcão pra você ficar lá no cantão, vai do perfil. O meu perfil era esse, né? É, o operacional, o que acontece? Muitas vezes tem uma investigação, é feita a investigação, ocorre, saem os mandados de busca e apreensão, saem mandados de prisão. Às vezes é um local mais perigoso, é um alvo que exige, requer um certo cuidado. Aí é bom ter uma equipe tática mais bem preparada pra fazer isso. E aí, nisso que vocês costumam trabalhar mais, né? É, porque o que acontece, quando você fala em unidade de apoio, é atividade meio. Atividade fim é a investigação, é o levantamento, é análise de informação, é o cara fazer ali a campana, é um filho que nasce lá atrás e a gente tá só numa pontinha. Quando essa unidade, às vezes, ou por falta, pela complexidade de um alvo, como você falou, pela pedaculosidade, eles precisam desse apoio, né? Então, você tem uma ferramenta dentro da instituição que vai servir de braço pra você, né? E sem protagonismo nenhum, né? O que é mais importante. Porque quem tá na unidade de operações de apoio especial, que seja, como o nome assim fala, e acha que é a estrela da jogada, tá no lugar errado. Na verdade, nós servimos, hoje até nosso lema, que a gente usa muito esse lema, o nosso principal cliente é o policial civil, é o policial. É, verdade. Nosso cliente não é um vagabundo A, B, X, não. Não é um pouco importa. A partir do momento que eu sou demandado e eu preciso dessa demanda, até pra desistir, pra fazer necessário, eu tenho de atender a melhor forma quem? O policial que nos demanda. Sim. Pô, é muito legal ver a unidade operacional agindo, né? Lá, Santa Catarina de Trabalho, já tive a oportunidade algumas vezes a gente ter alguns mandados lá pra cumprir e vem apoio, né? O pessoal da Cori lá. E é realmente diferenciado. A forma como a gente de delegacia normal age pra entrar num alvo e o pessoal de operações especiais age é outra. Sincronia. O jeito que entra é muito legal. Eu vou te falar, é um erro que acontece, não sei se eu teria até dificuldade de te explicar se isso já é na própria formação. Porque quando acontece, aí eu trabalho na investigação. Beleza, você trabalha na investigação. Aí eu tendo a andar com a roupa descaracterizada, eu tendo a andar com o carro descaracterizado. Eu tenho que me não passar por policial pra entrar em determinados ambientes, seguir uma pessoa, fazer um levantamento, beleza. E a pessoa entra tanto nessa rotina, nessa rotina, nessa rotina, que ela vai perdendo aquele viés ou tático, ou técnico. E ela acha que nunca vai precisar, por exemplo, fazer uma recarga tática, nunca vai precisar fazer uma resolução de uma pane. E pra você fazer isso, você precisa estar treinando. E pra você ter isso, você precisa ter um equipamento à tua disposição, um bom equipamento, mesmo que você esteja paisando. Então o cara começa a pensar, só porque ele é da área fim e de investigação, que ele não precisa ter técnica. Não é, como você fala. Qual a diferença sua, da sua equipe, da unidade convencional, pra uma equipe tática? Vamos lá. Vocês não conseguem ter uma linha de treinamento, vocês não conseguem ter equipamento, porque é difícil ter equipamento especializado pra unidade, pra uma polícia toda. E treinar a polícia toda, sempre, rotina de continuidade, manutenção de treinamento, e não só isso, a questão também de se investir. Porque sai caro, um grupo tático é tático, sai caro. É proteção individual, é tudo isso. Então o que acontece? Algumas coisas vão deixando de lado, mas não que você, por exemplo, você acabou de falar, você não cumpre o mandado de prisão? Sim, vários. Você não cumpre o mandado de busca e apreensão? Vários, vários. Faz. Então qual a diferença? Tu acha que o bandido vai falar, não, peraí, esse aqui é da unidade de ar, esse aqui é da cor, esse aqui é o mato, esse aqui não mato. Não, ele te vê como um polícia. Ele não quer saber se você está preparado ou não, se você é o especial ou não, de unidade especializada ou não. Ele te vê como polícia, e você vê ele como vagabundo. Então se tiver um confronto, cada um por si. Sim. O que vai ditar é a resposta que você tem dentro daquele caso. E quando você pensa, principalmente a questão de situações policiais críticas, agenciamento de crise, nesse contexto, aí você sente falta de um grupo tático. Porque aquela diferença princípua entre um convencional e um policial de uma unidade que não é especializada, é a capacidade dele de resolver uma crise. É evidentemente que algumas crises, elas vão se resolver por si só. Você chegou lá, por exemplo, um vagabundo foi roubar uma padaria. Beleza. Aí você estava na hora, ele viu que não tinha como fugir e pegou um refém. Olha, com meia hora de conversa ali que você deu para ele, até a polícia chegar, até o apoio chegar, ele resolveu se entregar. Significa que você usou todo o arcabouço de um direcionamento de crise? Não. O cara resolveu se entregar por conta dele. Beleza? Mas, se eu te pergunto, você teria condições de resolver aquela crise como policial convencional? Evidentemente que não. Por quê? Você não tinha uma diretriz de negociação, você não tinha um time tático para intervenção, você não tinha equipamentos como tecnologias e armamentos de menor potencial ofensivo, você não tinha um atirador de precisão, que é todas alternativas de um direcionamento de crise. E isso é fomentado dentro do grupo tático. Porque não adianta eu ter um grupo tático e não ter pessoas bem treinadas e equipamentos diferenciados. É. E por que acontece? Porque se eu tenho pessoas bem treinadas e não tenho equipamento, o que acontece? Esse cara não vai conseguir cumprir a missão. E da mesma forma, que se eu tenho equipamentos e não tenho uma pessoa bem treinada, também vai colidir. Porque esse cara não vai saber usar esse equipamento. Esse recurso que ele tem. Sim. Material. Então, o que é a essência de um grupo tático, de uma unidade especial? É casar um homem bem treinado com equipamento à disposição. E aí você faz esse casamento. E esse casamento, o que sai dessa resolução, dessa união, é aquilo que é prestado apoio, comunidade operacional, de apoio. mas é evidente. Ah, mas tem delegacias que, pô, tem um time extremamente competente. Que vão desde a parte da investigação e fazem a execução prática no final. Um exemplo, por exemplo, o próprio Tigre, que tem essa... Ele é híbrido, né? O pessoal faz investigação, parte de sequestro, os caras são bem treinados e é um grupo tático. Entendeu? Então, mas acaba que eles fazem, por isso que eu falei, questão híbrida, né? No nosso caso, não seria. O pessoal do Tigre é legal. Eu fiz entrevistei o delegado lá, esses tempos, o do Tigre e também o Doc Manigler. Deve conhecer o Doc Manigler, a PH Tápico, né? É uma unidade muito massa, muito... É o Quintas, o Quintas é sensacional. O Quintas sensacional, gente boa demais. O Quintas sensacional,